Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs! Hoje, nós estamos aqui para estar fazendo o papo da máscara de dormir do kit Super Pai. Vamos lá? Tchau! Ao adquirir o nosso kit, você irá receber a matriz para estar fazendo a máscara nesse modelo, tá? Que ela não tem aquele acabamento de ponto cheio, e você vai estar recebendo também a máscara com o acabamento em ponto cheio. O nosso papo agora é dessa máscara que você faz de virar, tá? E ela não tem aquele acabamento em ponto cheio. Para fazer a nossa máscara de dormir, você é um Super Pai? Nós iremos precisar de dois tecidinhos de 11 por 20, uma vez na manta. Essa manta que eu tô usando aqui é aquela manta que não tem cola em nenhum dos lados, tá? É a manta simples, tá? Manta acrílica simples. Um pedacinho de tecido pra fazer o aplique, tá? Na cor vermelha. Um elástico de 37 cm, tá? Eu uso esse elástico mais larguinho, tá? Vocês podem estar usando elástico da preferência de vocês. Vamos precisar do bastidor de 13 por 18, com uma entretela. Eu fiz a primeira marcação. Nós vamos vir aqui com a manta, colocar a manta, tá? E colocar o tecidinho em cima. E vamos fazer, vamos fazer a marcação pra segurar esse tecido e começar o bordado. Prontinho, meninas, ó. Já segurou o tecidinho e eu já fiz a marcação do emblema. Eu esqueci de falar que eu prego uma fita crepe aqui, tá? Pra tá segurando o tecidinho pra ele não sair do lugar. Agora, eu vou pegar o tecidinho vermelho da aplicação. Vou colocar aqui e vamos lá fazer a costura. Prontinho, ó. Ela já fez a costura que segura a aplicação, tá? Aqui nessa parte, eu uso sempre uma linha só, tá? Eu não fico trocando de linha. Às vezes, a máquina aparece várias cores de linha pra trocar, mas você não precisa tá trocando a linha quando você vai fazer um aplique, tá? Normalmente, eu uso a linha branca. Eu tô usando essa linha da cor azul, que era a que tava na máquina. E pra que vocês consigam visualizar um pouco melhor, tá? Mas quando você vai fazer essa parte toda, você pode usar a mesma linha. Agora sim, eu vou trocar a linha pra amarela e vou começar o bordado. E eu vou voltar quando terminar o bordado, vocês sigam a sequência do bordado, tá? Prontinho, ó. Ela terminou de fazer o bordado. Aí, eu vou vir agora aqui com o meu elástico. Vou estar pregando aqui com a fita crepe, tá? Eu costumo olhar aqui por essa marcação, tá? Pra tá colocando o meu elástico. Eu coloco as duas olhando as marcações pra que ela fique numa posição, na mesma posição, tá? E outro detalhe também, eu costumo colar a fita crepe aqui assim, pra que ela não saia do lugar, tá? Enquanto costura. Eu vou tá vindo com outro tecidinho de 11 por 20. Vou tá colocando aqui em cima. E vou tá levando pra máquina pra ela tá fazendo a costura final. Eu vou vir aqui. Vou tá colando aqui uma fita pra ela não sair do lugar também, tá ok? Prontinho, ó. Ela já fez a costura. Ficou uma aberturinha aqui pra gente desvirar. Agora, nós vamos tirar do bastidor e recortar. Agora, eu vou desvirar. Ó, e ela ficou prontinha. Agora, eu vou vir aqui e vou tá fechando com um pontinho invisível. Algumas meninas gostam de tá colocando algumas coisas dentro, tá? Às vezes, um pouquinho mais de manta ou um perfuminho, sachezinho pra ficar perfumadinho, tá? Aí, fica o gosto de cada uma, tá? Vocês podem tá incrementando a máscara de vocês. Eu vou vir aqui, vou fechar aqui com um pontinho invisível e mostro pra vocês. Acesse nosso site www.bancadasartesãs.com.br para adquirir as matrizes. Obrigado por assistirem. Tchau, tchau!